O começo da paixão por futebol de botão não começou com a fábrica da Bertiz e sim com uma outra fábrica anterior a chamada Fábrica do Encantado e a Fábrica do Encantado tinha uma particularidade que é a marca registrada desses botões que é o chamado Pique na Bainha você quer saber o que significa esse termo? e a diferença de um botão para outro? então acompanha o vídeo e roda a vinheta Seja bem-vindo, eu sou o Alexandre Schmidt esse é o canal Tuma Toc Toc um canal destinado a falar sobre futebol de botão um jogo muito praticado durante muitas e muitas décadas e ainda praticado por muitas pessoas do nosso país se você está chegando agora, seja bem-vindo se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e para se inscrever é muito fácil é só clicar no retângulo vermelho que está aí no canto direito da sua tela rapaziada, vamos lá o assunto de hoje é falar sobre Pique da Bainha como eu falei no começo do vídeo a Fábrica do Encantado tinha essa característica mas como identificar um Pique na Bainha? muito fácil dá uma olhada nessa foto aqui desse botão percebeu alguma coisa? agora compara com a Bainha de um botão da Bertiza conseguiu notar a diferença? a diferença entre os botões Bertiza e Fábrica do Encantado é a questão do Pique na Bainha mas o que é esse Pique? o Pique na verdade ele é uma mudança na Bainha é como se a Bainha, o final da Bainha fosse mais escavada e deixando praticamente um ângulo reto no finalzinho da Bainha olha o detalhe de novo da primeira foto que você viu do botão com pique percebe só? se você olhar bem lá no finalzinho da Bainha tem justamente mostrando essa queda é como se a Bainha fosse escavada pois bem por que que a Fábrica do Encantado fazia isso? não se tem certeza não se tem certeza muito provavelmente até o próprio o próprio torno que era usado na fabricação desses botões provavelmente ele permitia esse tipo de mudança tipo de Dando da Bainha vamos lá e agora o principal isso muda alguma coisa em relação a jogabilidade do botão? pra muita gente muda o que que muitas pessoas falam? que o chute que o chute do botão da Fábrica do Encantado com esse pique seria um chute que não conseguiria encobrir muito e que isso até supostamente seria um dos fatores que teria contribuído para o fechamento dessa fábrica e para a expansão da Bertiza já que a Bertiza não possui esse tipo esse tipo de pique essa característica da Fábrica do Encantado mas outras pessoas dizem que não que isso daí não tem a ver e tem uma segunda teoria também que fala o seguinte que esse pique teria sido feito para proteger a própria bainha por quê? uma vez você ter uma bainha mais descavada você diminui a probabilidade da base do botão apresentar dentes e o que que é dente? dente é uma quebrada que a bainha tem tá? não estou dizendo que um botão da Fábrica do Encantado ele não vai ter nenhum tipo de dente mas ele vai ter um dente muito menor comparado com os Bertizas então assim então a jogabilidade de botão da Fábrica do Encantado depende muito também do estilo da pessoa tem pessoas que adoram jogar com o botão da Fábrica do Encantado tem facilidade para jogar outros jogam com Bertiza outros jogam com Bertiza outros prefiram jogar com os botões da Bertiza e tem gente que joga com os dois no mesmo time tem gente que é mais talentosa e ainda joga mais os outros botões então a principal diferença justamente nessa questão do pique tudo bem galera? tranquilo? rapaziada então espero que você tenha gostado desse vídeo dessa explicação histórica sobre o pique dos botões não deixa de se inscrever no canal a tua inscrição é fundamental para que esse espaço do futebol de botão continue ativo quando você se inscreve você facilita a divulgação do meu trabalho aqui sobre o futebol de botão não deixa de comentar aqui no vídeo dando a sua opinião sugestões para outros vídeos e eu te espero num próximo vídeo forte abraço galera e até a próxima